Desiludiu Que já sofreu bem mais do que devia Se feriu com o espinho Não é bem assim É só você me olhar com a visão 3D O tempo mostra tudo, vai te fazer ver Que eu sou diferente em todos os sentidos Vou cuidar de você No quarto de manhã vou te levar café Da noite eu vou fazê-la se sentir mulher Mostrar que ficar só não é o melhor caminho Que eu não sou igual aos outros Que eu sou seu destino A noite eu vou fazê-la E a noite eu vou fazer A noite eu vou fazer Porque eu sou um golfe de bateria